Eles falam que o tigre é um bicho irracional. Na minha leitura, ele é mais inteligente do que nós. Por quê? Quando acaba o estresse, ele tá nervoso, tenso, assim, ó. Ele faz assim, ó. E relaxa o esfíncter. Acabou o estresse, tá certo? Aí ele respira e relaxa o esfíncter. O ser humano, que é o topo da cadeia alimentar e acha que é inteligente, tá certo? Ele tá tenso, nervoso, tá certo? E aí acaba o estresse, acabou a pressão e ele continua assim, ó. Por que ele continua assim? Porque ele não sabe respirar. Nós não sabemos respirar. Porque se a gente respirasse profundo, devagar e amorosamente, ou seja, encher muitos pulmões, numa situação, por exemplo, assim, acabou o estresse. E aí você pensa assim, show, vai de mim, tá? Acabou. Agora o problema é que eu não respiro, e aí o que acontece? Amanhã eu tenho outro estresse, depois de amanhã eu tenho outro estresse, e aí começa o processo psicossomático. a doença psicossomática. Então, é aquela história, a pergunta que você fez, mas só respirar é óbvio. Prática, prática, todo dia, todo dia, todo dia, exatamente pra poder chegar num determinado momento, só de pensar que eu vou respirar, o resultado já aparece. Não preciso nem... Você medita todo dia? Todo dia. Todo dia. De manhã, de tarde, de noite, que horas? Aí tem uma resposta pra te dar que é boa. Se eu estou calmo, se eu estou tranquilo, tá certo? Sem estresse, relaxado, eu medito uma vez só. Agora, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, se eu estou com medo, se eu estou estressado, muito agitado mentalmente, aí eu medito duas vezes, três vezes, às vezes quatro vezes. Não é uma hora cada meditação. Dez minutos. Então, eu medito dez minutos antes de almoçar, às três horas da tarde, medito mais dez minutos, antes de dormir, medito mais dez minutos. Agora, por quê? Eu estou agitado, estressado, muito cabeça, muito cheio de pensamento, então, eu faço isso pra poder, exatamente, porque eu sou mais do que a ansiedade, eu sou mais do que o medo, né? Então, eu venço o medo, venço a ansiedade, através da meditação. Agora, se eu estou calmo, tranquilo, relaxado, aí eu medito uma vez só. E o que que te tira do sério? O que que te faz ficar estressado? Porque você passa a imagem da pessoa mais calma, mais serena do mundo. Não sou, não sou, não sou. É o que eu sempre falo, é porque acho que você nunca me acompanhou assim, mas não sou. Por isso que eu te falei, você está de frente para o pai da ansiedade, tá? Então, assim, agora o que acontece é, eu adquiri ferramentas, tá certo? E aí é o que eu te falei, eu me permito entrar num estado de sofrimento, por exemplo, e ficar no máximo cinco minutos. No máximo cinco minutos. Ou seja, mais do que cinco minutos, para mim, assim, eu comecei a perder tempo. Sabe? Então, por exemplo, um dia inteiro, meu, eu estou perdendo uma vida. Nervoso, ansioso, um dia inteiro, eu estou perdendo uma vida. Então, o que acontece é, deixa eu só contar uma história, até para poder, você entender quando eu te falo, assim, não sou, isso, calmo, tranquilo, desse jeito. Quando veio a pandemia, e foi decretada a quarentena, Oleda, no fim de semana seguinte, do dia que foi decretada a quarentena, nós tínhamos cem pessoas, num treinamento nosso, que se chama Leader Training, cem pessoas para participar do treinamento. E, simplesmente, nós tínhamos que ligar para um por um e falar, está cancelado, não pode ter aglomeração, não tem treinamento, não podia ter encontro de pessoas. Você lembra disso? Sim. Naquela época, tinha 34 anos que nós só trabalhávamos de forma presencial. Ou seja, eu não sabia fazer outra coisa. Eu não sabia fazer outra coisa. Eram 34 anos naquela época que nós só trabalhávamos de forma presencial. aí eu chego em casa na hora do almoço e começo a desabafar para a minha família, para a minha filha, para a minha esposa, para o meu filho, para o meu genro. Gente, nós estamos ferrados. Vamos fazer o quê? Porque o treinamento agora foi cancelado. Não pode dar mais nada, não pode ter encontro de pessoas, não pode ter aglomeração. O que nós vamos fazer? Mas assim, desesperado. Eu estava sem chão. A minha filha, a mais nova, a Júlia, ela medita também. Aí ela falou, pai, vamos meditar 10 minutinhos? A gente ia almoçar, sentamos assim, na cadeira, em volta da mesa, fechamos os olhos de todo mundo, meditamos 10 minutos. 10 minutos. Quando a gente abriu os olhos, estava todo mundo calmo, estava todo mundo seguro, está certo? Sem estresse. Ah, Tadashi, quer dizer que acabou a pandemia, que resolveu? Não. O Brasil estava começando a pandemia, está certo? Ou seja, o caos ia começar a partir daquele dia para frente, aí você vai lembrar, não precisa falar, né? Muito bem, dia 20 de março. 20 de março, Exatamente. A Carla, minha esposa, chegou e falou assim, isso na hora do almoço, tá? Tadashi, está todo mundo sofrendo igual a gente? Vamos ensinar as pessoas a meditar. Eu falei, pô, boa ideia. Aí ela falou assim, sete dias, sete dias a pandemia vai acabar, e sete dias. E aí eu falei, ok, naquele dia, às oito horas da noite, nós começamos a fazer a primeira meditação. Aí começou, seis da manhã e às vinte horas. Seis da manhã e às vinte horas. Fizemos isso durante uma semana. Acabou uma semana, a pandemia, lógico, né? Começou a piorar. O fato é, hoje está completando quatro anos que eu continuo fazendo as meditações. Agora, por que eu estou te contando toda essa história? O início foi eu chegar em casa nervoso, com medo, inseguro, ansioso, porque o que nós vamos fazer? Não sei fazer outra coisa, né? E aí, a meditação, comprovadamente, ela nos tira do estado de sofrimento, né? Ela nos tira do estado de sofrimento. Agora, um detalhe, né, Leda? Não é uma meditação, tá? Praticar, 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 e aí, uma hora, ela começa a trazer o resultado. Então, ela nos tira do estado de sofrimento. E aí, eu quero só complementar, porque é o tema da nossa live. ansiedade, é sofrimento. Medo, é sofrimento. Insegurança, é sofrimento. Tristeza, é sofrimento. Aí, eu te pergunto, tem alguém aqui que está assistindo essa live que não sinta essas coisas? Todo mundo sente. Muito difícil, muito difícil. Tá certo? Todo mundo sente os sentimentos do humano, né? Exatamente. Então, medita, sabe? e sai desse estado de sofrimento. Agora, isso quer dizer que eu nunca mais vou sentir isso? Não. Isso quer dizer que você vai aprender a administrar tudo isso. Porque tem um fato muito interessante, porque a meditação, ela aciona uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais evoluída que nós temos no cérebro, né? E o córtex pré-frontal, ele é inteligente, inteligente emocionalmente. Então, ele sabe lidar com pressão, ele sabe lidar com estresse, ele sabe lidar com ansiedade, ele sabe lidar com medo, sabe lidar com amor. Todo mundo precisa disso, né? Agora, curiosidade, tem remédio que aciona esse cara? Não tem remédio, não. Tá? Agora, a meditação, comprovadamente, por ressonância magnética, a meditação aciona o córtex pré-frontal. Isso é comprovado. O remédio é a meditação. É isso aí. O remédio é a meditação. Então... Eu achei muito interessante você dizer que é preciso repetir. Quer dizer, tudo que a gente aprende, a gente tem que aprender, fazer, 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 não é? Tudo, todo o trabalho manual, todo o trabalho intelectual, não é? Você vai escrever um livro, você vai escrever, 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 vai jogar fora um monte de vezes, um monte de papel fora, porque você não gostou do que você escreveu, até que você vai treinar. É a mesma coisa na cozinha, para fazer um bolo, você vai fazer um bolo, vai errar, vai fazer outra vez, vai acertar, depois vai acertar mais. É sempre uma repetição, né? É isso aí. Uma repetição para a construção, né? Os japoneses falam, né? Que para você incorporar um bom hábito, ou mudar um hábito, você precisa repetir no mínimo 21 vezes. No mínimo 21 vezes, né? E eu acredito nisso. Então, eu faço sempre um desafio para o pessoal que nunca meditou, que eu faço um desafio que é assim, ó, medita por sete dias, consecutivos. Se você chegar em sete dias, vai até o décimo quarto dia. E aí, se você chegar no décimo quarto dia, vai até o vigésimo primeiro dia. Ô, Leda, todo mundo que eu fiz esse desafio e que topou e que chegou nos 21 dias, nunca mais pararam. Agora, tem gente que para no sétimo dia, tem gente que para no oitavo dia, aí essa turma não adianta. Mas, quem conseguiu levar até o vigésimo primeiro dia, nunca mais porco. Nunca mais porco. Incorpora fatalmente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto numa tacada só o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.